Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mais uma vez para gravar um vídeo para o nosso canal mas hoje nós queremos falar de dar dicas de como você melhora o desenvolvimento da sua planta aqui nós temos uma rosa do deserto, um enxerto já está precisando até mudar esse vaso mas hoje nós queremos falar sobre as folhas essa planta ela ficou precisando de adubação esses avermelhados, muitas vezes é falta de potássio e aí a gente deu uma adubada com o nosso adubo químico a gente colocou aqui, você observa que está só areia ela precisa de uma mudança de substrato por isso que ela começa a sentir carência de nutrientes aí as folhas são os primeiros sinais que você pode observar quando a sua planta está precisando de nutrientes aqui a gente está observando, ela ficou meio avermelhada é um sinal de que essa planta estava precisando de potássio e aí eu adubei e elas começaram a vir as folhinhas novas aqui já todas verdinhas, vocês podem observar todas verdinhas e o que é que eu vou fazer para a minha planta não gastar tanta energia para manter essas folhas que já ficaram danificadas e o que é que eu vou fazer para liberar, tirar um pouquinho dessa carga da nossa planta então aqui está a nossa tesoura, é bem simples você vem com a tesoura, corta essas folhinhas todas elas, que a planta não precisa dessas folhas porque ela está concentrando toda a energia nessas folhinhas novas você vem e corta as suas folhinhas aqui, deixa essas folhinhas aqui e vai tirando essas que estão velhas porque se eu deixar, ela vai tentar manter essas folhas já danificadas e vai gastar muita energia então eu prefiro fazer isso, tirar essas folhinhas e a planta vai esgalhando, o galho vai aumentando e aí ela vai ficando só as folhinhas verdes aquelas que já se recuperaram as que nasceram, já nasceram saudáveis, fortes e assim você vai fazendo aqui esse procedimento sempre faço isso nas minhas plantas indico vocês a fazerem nas plantas de vocês porque aqui você está ajudando a sua planta a se desenvolver olha, já está botando um botãozinho de flor aqui observa, está aqui o botãozinho de flor e aí a concentração, a energia que ela vai gastar aqui essa planta, é para manter esse botãozinho de flor e a flor sair bem bonitinha ela abrir com perfeição, não abrir uma flor rasgada não abortar antes do tempo por isso que é importante você fazer esse procedimento com as suas plantas se você tem aí na sua casa uma plantinha nessa situação pega a tesoura e vai cortando essas folhinhas danificadas não só com esse problema, mas também com o problema de ácaros os ácaros comem a seiva das nossas plantas das plantinhas e aí ela vai deixando a folha danificada então você vai lá com a tesoura e corte não arranque a folha, corte porque com três dias esses talinhos vão cair e aí ela vai ficar uma planta muito bonita então a gente vai ali mostrar mais outras plantas tem essas aqui também que a gente está fazendo também os procedimentos, tirando essas folhinhas que já estão velhas porque quando a folha fica velha ela só fica gastando a energia da planta e aí ela não consegue se desenvolver legal por isso que a gente faz esse procedimento, tirando é um processo lento, mas é necessário e é importante que você faça isso aí na sua plantinha para que ela venha se desenvolver bem que ela venha ficar uma planta bonita como a gente fez aqui nessa então é isso aí que a gente faz para melhorar o desenvolvimento da nossa planta esse é o nosso vídeo de hoje ensinando você, dando essa dica para você cuidar melhor da sua plantinha para que você possa estar ajudando ela a se desenvolver e aí você está fazendo esse procedimento com a tesoura e aí se você gostou do nosso vídeo deixa aí a sua curtida, compartilha com seus amigos se inscreve no nosso canal e até o nosso próximo vídeo ah, e não se esqueça de clicar no sininho porque ele vai te avisar o YouTube vai te avisar quando a gente postar novos vídeos um grande abraço a todos e aí Legenda Adriana Zanotto